O Supremo Tribunal Federal recentemente trouxe a definição de que o ISS de fato deve ser recolhido no município do estabelecimento do prestador do serviço nos termos da lei complementar 116 de 2003. E isso vai trazer muitos impactos porque a gente vem assistindo nos últimos anos diversos municípios estabelecendo inclusive hipóteses de retenção na fonte em situações em que o ISS, no caso, estaria sendo cobrado fora do município do estabelecimento do prestador. Então os municípios vão ter que se readequar, mas eu acredito que essa decisão foi uma decisão mais do que acertada porque ela trouxe de fato a proteção do princípio da segurança jurídica. A lei complementar 116 é muito clara quando ela diz que o ISS deve ser recolhido no local do estabelecimento do prestador ou do domicílio do prestador de serviço. Então consagrar o que está disposto expressamente na lei é sobretudo consagrar a segurança jurídica em nosso país que é um princípio essencial e basilar para o direito tributário.